Quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Você sabia que isso pode diferenciar muita coisa na nossa mente? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um vídeo que eu assisti há algum tempo atrás e mexeu muito comigo. Nesse vídeo, dois teólogos muito importantes, Scott Lindsay e John Beverly, eles tratam de um artigo que foi apresentado na Universidade de Tel Aviv. Esse artigo fala da importância da leitura bíblica e de como a leitura bíblica influencia na mente do homem, na mente humana. Nesse estudo, eles apresentam alguns resultados referentes à proporção que a pessoa lê a Bíblia durante a semana. Esse estudo fala sobre a quantidade de leitura bíblica, entre uma vez na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana e quem lê a Bíblia quatro vezes na semana. E quando chegamos nas pessoas que leram quatro vezes, há uma surpresa dentro desse estudo, ele é surpreendente. Eu não vou falar muito, vou fazer o seguinte, logo após a vinheta aí, eu vou estar soltando esse vídeo para você assistir. É um vídeo de dois minutos, onde eles apresentam dados importantes, impressionantes, que mostram a importância da leitura bíblica. Como a leitura bíblica mexe com o cérebro, com a mente humana. Então, roda a vinheta aí e logo após você vai assistir esse vídeo. O que é a análise da Bíblia? Quando we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it would be one, two, three. I mean, there would be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four. Something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Four times a week in the Bible. Four times a week in the Bible. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids and so on drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time you spend in the scripture. If they're in the scripture four times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's... 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 So, galera que tem fome de Bíblia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você achou interessante, se esse vídeo foi importante pra você, se você gostou dessa informação assim como eu gostei. Eu tava há um tempo querendo fazer esse vídeo porque foi uma informação muito relevante. E isso fez eu me analisar acerca dos meus devocionais, das minhas... Da minha semana, né? Como cristão me posiciono em relação ao relacionamento com a Bíblia. E esse canal tem por nome Fome de Bíblia. E quando eu vi esse artigo, vi esse vídeo, vi essa importância, eu tava doido pra soltar esse vídeo aqui. Então, leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia, separe o tempo na semana de leitura bíblica que você viu no vídeo, como isso influencia a nossa mente. Como coisas que a gente é bombardeado, perde a força quando a gente tem relacionamento com a Palavra de Deus, tá bom? Antes de ir, não se esqueça, rapidinho, se inscreve no canal, você que tá aqui pela primeira vez. Ativa as notificações aí no sininho, deixa o like, comenta. E você que já é inscrito, se puder, me ajuda compartilhando esse vídeo. Manda pra alguém, fala, assiste esse vídeo aí, veja a importância de ler a Bíblia, porque eu creio que esse vídeo vai ser edificante pra muitas pessoas, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Não se esqueça, tenha sempre Fome de Bíblia. Pai, gente. Fui. Fome de Bíblia.